Fala meus amantes apaixonados por mundo cripto, fala meus compradores de Shiba Inu Aqui quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Raumaro, vem trazendo vídeo da nossa, da minha, da sua querida Shiba Inu que tá subindo um pouquinho hoje, 1.94% Tem ótimas notícias da Shiba Inu Pessoal, só tem notícia boa da Shiba Inu E eu vou falar pra vocês uma coisa O impacto dessas notícias vão vir depois, tá? Esperem o que eu tô dizendo, esse Shiba Inu vai ser um dos maiores tokens ainda de 2023 Confia e aguarde Shiba Inu tá na 16ª posição do ranking do CoinMarketCap Valor de mercado 5.9 bi, subindo 1.94% Volume 209 milhões de dólares, caindo 34% mesmo o supply Vou falar uma coisa pra vocês, se vocês já chegam até aqui Aproveita, deixa seu like, é de graça, aperta o botão do like aí pra ajudar no meu canal, hein? E se você gosta do meu conteúdo, também se inscreva no canal, vai receber notícias sobre criptomoedas, análises, entre outras coisas, tudo que tá acontecendo no mundo cripto Vou falar um pouquinho agora sobre notícias que tem Vou passar no WalletStates primeiro Mostrar pra vocês que subiu o valor da Shiba Inu pra 11% E começou a entrar dinheiro no mercado nas criptos novamente Shiba Inu sobe pra meio bilhão de dólares Tá? E tá subindo essa dominância, tá? A FTX também A FTX tá estacionada e a Shiba Inu começa a aumentar E a dominância da Shiba Inu começa a aumentar entre as grandes baleias, tá? Exército Shiba queima 509 milhões de Shiba Enquanto as participações de Shiba nas baleias caem pra 11% Notícia de ontem, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal Rastreador Shiba Inu informou nas últimas 24 horas Que meio bilhão de moedas mesmo em Shiba Inu foram queimadas e removidas do suprimento circulante Enquanto isso, a porcentagem de participações de Shiba nas principais sem baleias etéreos caiu pra 11% Mas não foi o que eu mostrei aqui Na verdade, ela aumentou de ontem pra hoje, tá? Tá um pouco desatualizada essa notícia aqui, tá? Um total de 508 mil tokens Shiba Inu foram destruídos nas últimas 24 horas Que levou apenas em 15 transações Maravilhoso, pessoal Shiba Inu continua queimando Grandes transações de Shiba Inu aumentam 122% Devido ao aumento do interesse das baleias na Shiba E aí, pessoal, você vê que as baleias estão apostando na Shiba Inu, ó As baleias Shiba Inu investem mais ativamente nas últimas 24 horas De acordo com dados do IndeBlock É isso aí que eu tô falando Aquela notícia lá tá desatualizada Essa aqui já tá atualizada Com aumento de 122% nas grandes transações Grandes aumentos de transações geralmente estão ligados Ao aumento da atividade das baleias que estão comprando ou vendendo E se totaliza 100 mil dólares, tá? Veja que aqui tem aqui o ranking, tá? É um rankingzinho IndeBlock, tá? E Shiba Inu, ó 2.95 subindo, ó Que maravilha Análise da Autos States em principais detetores de Shiba Inu Reflete ao aumento de 8.28% nos endereços ativos Pois as baleias criptográficas interagiram com bilhões de Shiba Inu Levando ao número O aumento das transações O Autos States detetou grandes compras de Shiba Inu Nas últimas 24 horas, ó E eu acho Esse token Shiba Inu sensacional, pessoal Pra longo prazo ele vai se destacar É o que eu venho falando com vocês As outras criptomoedas se encontram no mundinho delas, tá, pessoal? É exatamente isso que eu tô falando No mundinho delas Só na área de criptografia Não estão tendo uso ou habilidade Pra que você já ouviu falar que alguém comprou Ou pagou alguma coisa com o Adacardano? Com o Ripple? Com o BNB? Não Nenhuma dessas outras criptomoedas Mas o que você mais ouve falar é Ah, posso comprar agora passagem de avião com o Shiba Inu Posso alugar um hotel com o Shiba Inu Posso alugar um carro com o Shiba Inu Posso construir um prédio com o Shiba Inu O Shiba Inu tem parceria com a Constituição Civil Com a hotelaria Com a aviação Com pagamentos Ah, posso pagar meu almoço no restaurante com o Shiba Inu Então, pessoal Essa parte, esse detalhe que vocês não estão vendo Shiba Inu vai ser usada pra tudo quanto é coisa, tá? Então, veja bem Pense bem no futuro sobre isso, tá? Tá num local de preço maravilhoso para o comprador Buy hold para longo prazo Um super suporte Não tô indicando compra nem venda do ativo, tá? Eu vou ser suspeito Tenho bastante Shiba Inu Comprei mais nessa queda Todos sabem Eu comprei mais no início do mês Todo início do mês Eu compro Várias criptoativos Várias criptomoedas Coloco no meu portfólio Shiba Inu Eu voltei a comprar ela Porque eu achei Que ela tá num ponto maravilhoso E se ela subir Acabar ainda cortando o zero Pra mim A valorização vai ser muito satisfatória Que aí eu vou chegar Num patamar Meu consagrado Que vocês têm que entender Eu vou começar a análise aqui Pelo semanal Vou falar pra vocês Ela ainda tá testando Essa congestão Tá, pessoal? Veja que ele tá aqui Naquela consolidação Que eu falei pra vocês Olha, pessoal A Shiba Inu Tá num ponto Que é uma consolidação Que eu venho falando Pra vocês Que já foi Uma consolidação antiga Antes da explosão Pra alta Ela tá testando Esse ponto Veja que depois Que ela explodiu Pra alta Ela nunca voltou Pra testar esse ponto É o segundo reteste Pelo semanal Tá, testou uma vez Subiu Agora tá no segundo reteste Voltando Para o diário E ele tá tentando Ficar fora dessa congestão Tá, pessoal? Ficando fora dessa congestão Ele rompendo aí A barreira Da média de 8 E da média de 20 Trabalhando acima do 12 Pessoal Aqui, ó Do 12 Ele já começa A ter uma virada de chave Já começa A querer uma reversão De alta Tá? No gráfico de 4 horas Como o Bitcoin Tá fazendo um pivozinho De alta A Shiba Inu Também tá fazendo Um pivozinho De alta Tentando romper As suas médias Tá, pessoal? Veja que ela Tá tentando Deixa eu tirar aqui Esse canalzão Que eu tracei Pra não É... Veja que ela Tá tentando Olha o estocacho Quando é que tá Tendo um cruzamento Na linha de sobrecompra Pode ser que a gente Veja uma Uma corrida Pra alta No dia de hoje Um dia mais positivo Da Shiba Inu Ela que ainda tá Ela perdeu Essa parte Da consolidação De cima Mas ainda continua Dentro do padrão De consolidação De todo esse caixote Gigantesco Que ela se encontra Vai tentar Um teste Aqui na média De 100 Eu acho Nas próximas horas Vai depender Só do Bitcoin Continuar subindo Tá, pessoal? Se o Bitcoin Continuar subindo Lateralizado Devagarzinho Eu acho Eu acho que a maioria De 100 De 100 Que tá lá em cima No 21 Vai ser maravilhoso Pro investidor Tendo em vista Deixa eu botar Esse gráfico grande Aqui novamente Tendo em vista Pessoal Que de toda Essa queda Nós não tivemos De um novo ciclo Para as criptomoedas Se você gostou Da minha análise Nada que eu falei Aqui é recomendação De compra De venda Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Seu like É muito importante Para o crescimento Do meu canal Lembre-se Não dou recomendação De compra De venda Fui galera E aquele abraço